Bom dia, povo de Deus. Você é de Jesus. Diga pra você mesmo, eu sou de Jesus. Nesta manhã, começando o dia, dizendo, eu sou do Senhor. Nada me fará mal, porque eu pertenço a Ele. Eu vou deixar Ele trabalhar em minha vida. São Bento, trabalha também em minha vida, afastando a inveja, a discórdia, a desavença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu o Teu veneno. Ó Deus, por intercessão de São Bento, nesta manhã pedimos, afastai todo o mal de nossas vidas. Toda a força do maligno nos aparta de Ti, Senhor. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a Vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em nossas aflições. Ó Deus, nesta manhã pedimos, por intercessão de São Bento, Fazei que em nossas famílias reina a paz e a tranquilidade. Afaste toda desgraça e todo o mal corporal e espiritual, principalmente o pecado. Ó Deus, alcançai, Senhor, a graça que tanto necessitamos. Rogai por nós, ó glorioso São Bento, para que estejamos livres de todo o mal. Como fruto deste Pai Nosso, peçamos, livrai-nos do mal. Mas antes de rezar, qual é o mal que nesta manhã você gostaria que fosse tirado de sua vida e de sua família? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, Senhor, livrai-nos do mal. Libertai-nos do mal. São Bento Libertai-nos de todo o mal. São Bento Libertai-nos da inveja. São Bento Libertai-nos do pecado. Um santo dia a todos. Amém.